Substituto para o álcool em gel Eu sou o Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal Que se inscrevam, dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais Para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação Em virtude da falta do álcool em gel no mercado E também do principal espessante usado para o álcool em gel A OMS, Organização Mundial da Saúde, está sugerindo a utilização de um composto mais líquido E com a mesma eficiência do álcool em gel Eu estou aqui linkado no site do Ministério da Saúde E também da OMS, Organização Mundial da Saúde Para ficar antenado com as informações que estão surgindo a cada minuto E o site da OMS, se você pesquisar lá, você vai encontrar Uma receita de como manipular um composto Tão importante, tão equivalente quanto em eficiência ao do álcool em gel Devido a falta desse produto, que eu acabei de falar, do espessante E do álcool em gel pronto no mercado Foi sugerido pela OMS esse composto Lá no site você vai encontrar duas fórmulas E elas são distintas, apenas em relação ao álcool Na fórmula 1 tem o álcool 96 e na fórmula 2 tem o álcool isopropil 99.8 O resto das matérias-primas são exatamente iguais Lá você vai encontrar também que para fazer 10 litros, uma sequência lógica Você vai precisar de 8.333 ml de álcool Você vai precisar de 417 ml do peróxido de hidrogênio E você vai precisar de 145 ml do glicerol 98% E a sequência para fazer esses 10 litros É primeiro o álcool em uma bombona Que caiba os 10 litros Ou que seja até maior, para facilitar o manuseio Em sequência adicionar o peróxido de hidrogênio E no terceiro passo o glicerol Para completar a bombona no quarto passo Você completa com a água destilada Ou a água fervida Depois que ela esfriar Então esses são os passos dados pela OMS E ela também sugere que esses produtos Eles sejam manipulados em recipientes limpos Higienizados para essa manipulação No quinto passo você precisa tapar a bombona Para evitar a evaporação Se for bombona você tampa para evitar a evaporação E faça movimentos devagar com a mão Se for em outro recipiente aberto Tipo como um balde Você vai mexê-lo usando uma espátula adequada Para esse processo E depois você vai embalar esse produto Depois de embalar você precisa esperar 72 horas Em descanso Para que as bactérias Que possam ter nesses recipientes Que você embalou Sejam aniquiladas Já aqui na mesa O que eu tenho aqui Eu tenho aqui o glicerol 98 E tenho aqui o peróxido de hidrogênio A 3% Aqui eu tenho o álcool 96 E aqui eu tenho a água Depois de fervida e esfriada Está aqui Esse recipiente aqui eu vou pôr depois Para vocês verificar como é que fica Em relação Para nós fazer uma comparação Em relação ao álcool gel Então nós vamos lá começar a mistura Vamos seguir exatamente a sequência Da OMS Eu vou fazer uma mistura Só para exemplificar Para demonstrar para vocês Como é que ela fica Não estou quantificando Não estou pondo valores Justamente para não confundir vocês Na hora de vocês preparar a solução De vocês Quando vocês for preparar a solução Para o uso de vocês Vocês vão quantificar um valor Por exemplo Vou citar um exemplo Se aqui eu tivesse 100ml de álcool Eu ia colocar o equivalente De acordo com o site da OMS Para o glicerol E para o peróxido de hidrogênio Tudo que eu estou fazendo aqui É só para demonstrar Então vamos lá Qual é a sequência Primeiro o álcool 96 Está aqui no meu recipiente Segundo Está aqui ó Peróxido de hidrogênio Está lá Eu vou pôr Terceiro Glicerol Está aqui Nas minhas mãos Lá vai também Vou pôr Vou misturar Vou misturar tudo isso Eu tenho aqui uma espátula Olha aqui Misturado Vou completar os 10 litros De solução Completei os 10 litros de solução E termino de misturar Eu estou só exemplificando Viu gente Aqui não tem 10 litros não Olha aí Como é que fica Fica uma solução Aquosa Depois que eu fiz Essa mistura Eu vou transferir Para o meu recipiente Que eu vou usar No dia a dia Está aqui ó Vou tapá-lo Olha aí E olha como é que fica A solução Esse é o objetivo Do vídeo É demonstrar Que é uma solução Fácil de fazer Ela fica aquosa E tem a mesma eficiência Do álcool em gel Olha a diferença Dos dois aqui ó Álcool em gel E a solução aquosa O objetivo desse vídeo É simplesmente isso É Deixá-los informados Para que vocês consigam Se prevenir Se cuidar Em relação ao Covid-19 Ou também conhecido Por coronavírus Tudo que eu estou falando Para vocês aqui Está no site da OMS Caso vocês forem fazer Ou manipular O composto de vocês Vocês entram lá E seguem passo a passo O que está escrito lá Tudo que eu fiz Ou que eu usei Nessa fórmula Foi só para exemplificar Tá Se você quer fazer Uma manipulação De uma solução Eficiente Vocês tem que quantificar Cada produto Da fórmula De acordo com o que está No site da OMS Organização Mundial Da Saúde Eu sou Davi Rocha da Silva E gostaria de pedir A todos os participantes Que se inscrevam Dê o seu joinha Ative o sininho E compartilhe em suas redes sociais Para ajudar no crescimento do canal Eu sou Davi Rocha da Silva Simples assim O que está acontecendo Eu sou Davi Rocha da Silva Dober均 Eu sou Davi Rocha da Silva